Cal, o que está fazendo aqui? Quer entrar? Eu não vou ficar. Eu preciso de um favor seu. Fala. Hoje à noite. Eu quero que vá buscar a senhora Whitley e deixe que ela e o Frank fiquem aqui com você. O que aconteceu? Está tudo bem? Aqui lhe dói. Está de mau humor de novo, bebendo e sendo malvado com as pessoas. Quero que me prometa que vai fazer isso. Claro, está bem. Ele não machucou eles, não é? Não, senhor. Ainda não. Toma. Quero que dê isso para a senhora Whitley. Não é muito. Mas talvez possa dar alguma ajuda. Foi o que eu recebi por consertar cortadores de grama para o Bill Cox. Mas e você, Cal? Quer ficar aqui? Acho que não é preciso gostar de mulher para ser um bom pai para um menino. Você foi muito bacana para mim. A Bíblia diz que dois homens não devem dormir juntos. Mas aposto como nosso senhor. Não ia mandar uma pessoa como você para Hades. Bem, eu não posso não ser. Não ia deixar de manhã. Não ia mandar uma pessoa como você para o Bill Cox. Não ia fazer a senhora. Não ia fazer a sepulha. Não ia deixar de ser tão ruim. Não, não ia ter que ver. Não. Eu não me lembro. É um bom mal. O que é isso?